Em outubro do ano passado, eu publiquei no meu blog, no AllSport, um texto sobre o flerte, a tentativa que o Flamengo ameaçava fazer para contar com jogadores como Edson Cavani. Bem, você acessando aqui o link que está na descrição do vídeo, você consegue ler o texto daquela ocasião e também o texto que publiquei nessa quinta-feira no meu blog, no AllSport, falando justamente dessa questão. Mas vamos lá, o que aconteceu naquela ocasião? O Flamengo já vinha percebendo que aumentava sua penetração no mercado europeu. Clubs como o Palmeiras também têm condições, ou tinham condições, pelo menos até essa parada forçada pela pandemia de coronavírus, de brigar em alguns segmentos ali e fazer propostas interessantes a jogadores brasileiros que atuam lá fora, outros sul-americanos e até jogadores nascidos na Europa. Foi o caso do Pablo Mari, que chegou desconhecido por um preço até baixo, para o mercado internacional e depois foi repassado com lucro pelo Flamengo, lucro pode ser até maior dependendo do seu aproveitamento, ao Arsenal de Londres. Está jogando a Premier League. Então, o que temos aí? Um cenário em que, com mais condições financeiras, o Flamengo contratou quatro de cinco jogadores que tentou no meio do ano, que foram eles, Rafinha, Felipe Luiz, Gerson e Pablo Mari. Só não conseguiu o Balotelli, mas sentou à mesa comendo raiola, com o famoso e poderoso agente que cuida da carreira do italiano, ou seja, negociou num nível, num patamar, como se diz hoje, bem mais alto. Percebia já antes disso que havia a possibilidade de brigar por alguns jogadores. Sabendo que Edson Cavani tem um contrato que termina agora na metade de 2020, 2020, o Flamengo chegou a sondar o Leonardo, extraoficialmente, lógico, não foi um contato oficial, para saber do ex-jogador de futebol, ex-jogador do próprio clube da seleção brasileira, ele hoje é dirigente do Paris Saint-Germain, se o clube francês tinha interesse ou não de continuar com o Cavani. E, bem, era muito cedo, então ficou acertado ali que, oportunamente, o Flamengo voltaria a fazer uma consulta. E o irmão do Cavani, que é seu agente, deu uma entrevista, os detalhes estão, no meu blog no All Sports também, na cobertura do clube do Flamengo no All Sports, o irmão dele deu uma entrevista na Itália, e disse que foi procurado, sondado, recebeu ali sondagens de Boca Juniors, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, a gente pode confirmar que de fato aconteceu, e foi no começo desse ano, conforme já estava planejado. Uma consulta foi feita, mas naquele meio tempo o Flamengo conseguiu acertar, chegar a um acordo com o Gabigol, e também conseguiu a contratação por empréstimo do Pedro, ou seja, não havia sentido insistir. Então, nem virou um namoro, mas houve um pequeno flerte, uma tentativa inicial, uma sondagem, uma consulta que seria inimaginável em outros tempos. E agora, clubes brasileiros como o Flamengo, como o Palmeiras, em boa condição financeira, podem até cometer esse tipo de ousadia, digamos assim. O fato é que, depois que passar toda essa fase difícil que estamos enfrentando, não sabemos em que patamar, em que nível estarão essas equipes dentro do mercado internacional. Todo mundo do futebol, todo o planeta vai ser abalado, evidentemente, na sua economia, em função do que está acontecendo. Mas não sabemos exatamente como vão ficar esses clubes. Mas, antes dessa parada forçada, a situação é que esses clubes tinham-se em condições de brigar por nomes que, olha, algum tempo atrás seriam impossíveis de imaginar. Acesse o meu blog no Allsport, repito, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e leia mais sobre esse assunto, entenda um pouco mais desses bastidores do sonho, digamos assim, do pequeno flerte do Flamengo, tentando contar com Edson Cavani, o que não aconteceu dessa vez mais, quem sabe um dia. Saudações!